Vai, 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 vai Tô com o da sua amiga, espero que tu aceite Fazer o que? Se a grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde Com ela for da sinistra, ela quica e faz pose Tu é cheia de cutiá, fica fazendo É por isso que eu falo e repito várias vezes Fazer o que? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde MC Johnson tá lançando, espero que tu aceite Fazer o que? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde Tô com o da sua amiga, espero que tu aceite Fazer o que? Se a grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde Com ela for da sinistra, ela quica e faz pose Tu é cheia de cutiá, fica fazendo É por isso que eu falo e repito várias vezes Fazer o que? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde MC Johnson tá lançando, espero que tu aceite Fazer o que? A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde A grama do vizinho vai ser sempre mais verde Obrigado.